Em 2022, onde eu estava com a Seleção Brasileira, eu tive mais uma crise ali, até de hernia de disco. Fala pessoal, eu sou o Isaac, central de Itambé, Minas, e eu sou o gigante. Estive na Itália, acabei não ficando, mas depois joguei na Indonésia e o Minas repatriou para poder vir para cá, fazer todo o suporte que eu precisava, os cuidados médicos. Ele veio com uma sugestão de uma intervenção cirúrgica muito mais severa do que a que a equipe médica daqui optou por fazer. Isso fez com que a volta dele fosse muito rápida e muito segura para um problema que era até determinada instância incerto. O problema dele na coluna foi resolvido de maneira muito mais conservadora, preservando muito mais a longevidade do próprio atleta. A gente chega para fazer a parte de reabilitação dele com muita tranquilidade, até pelo sucesso da cirurgia. Então, a parte de fisioterapia mesmo foi muito tranquila pela inteligência e entrega que o atleta tem. Então, controle de tronco, estabilização de abdominal, a gente nunca teve problemas ou intercorrências com o excesso de dores ou perda de função. Então, era gerar uma rotina com o Isaac para ele se entregar ao trabalho físico e depois seguir com a preparação física. Identificamos um déficit de força, principalmente na região posterior da perna, tanto posterior de coxa quanto no gastroquinome da perna direita. Além disso, havia um desequilíbrio muscular entre a parte anterior e posterior da perna direita. Então, a partir desse diagnóstico de deficiência física, passamos a atuar em cima disso, para minimizar a diferença de forças entre membros, tanto direito quanto esquerdo, e também a diferença de força anterior com posterior. Não, deixa alongar. Bota 60, 70% do peso, velocidade contínua, não precisa ser exagerado, porque você não tem hábito de fazer isso. Então, tem que ser uma coisa rápida e controlada, para você não perder o padrão, e aí vai para a case. O outro é o elásticozinho, medicine ball. E aí, o medicine ball também não precisa colocar velocidade, não. Cara, foi um momento de incerteza. Não foi fácil, né? Acho que para qualquer atleta, você está fora, não está participando ali dos treinamentos, você acaba tendo os momentos que bate aquela dúvida. Mas acho que o mais importante é se manter firme, né? Apesar de a gente estar cuidando do corpo, muito pouco se fala em cuidar da mente. Então, o foco do atleta é não só o corpo, mas acho que a mente comanda toda a máquina. Muito se fala aí de atletas que passaram por aqui, a Natália, a Gabi, também o Arthur, né? Que tiveram que ter alguma intervenção cirúrgica. E essa parte de filosofia do esporte, área médica, tudo, fisioterapia, nutricionista também, que é muito importante. Deu todo o suporte e com uma excelência inquestionável. Acho que isso foi diferencial também para eu voltar tão rápido aos treinamentos. É um clube formador, um clube tradicional, um clube onde participou de todas as Superligas, né? Esses 30 anos aí de Superliga. E para mim, estar vestindo a camisa do Minas, representando um clube desse porte, muito satisfatório também, um reconhecimento do meu trabalho, que acreditam muito em mim. Então, a gente sempre almejenta entre os melhores. É uma honra enorme, é um prazer gigante trabalhar com o Isaac. Um atleta olímpico, sou muito fã de toda a história desse atleta. É um atleta extremamente profissional, né? Além de extra classe. Ele passou por um período muito difícil, eu tenho certeza disso. Talvez um dos mais difíceis da vida dele, né? Passar por uma cirurgia tão séria como foi, de coluna. Com certeza passou muita coisa na cabeça dele. Mas a escolha de estar no Minas Tênis Clube, eu não tenho dúvida que foi a melhor escolha para ele. O meu desejo é que ele continue rendendo o que está rendendo, trazendo alegrias para o nosso clube, para o nosso torcedor. E tem uma torcida grande aí, para que ele consiga uma vaga na Olimpíada de Paris 2024. O Isaac, nos próximos anos, eu acho que vestindo a camisa do Minas é ganhar um título. Acho que esse é um desejo que eu tenho, né? Por estar representando uma grande instituição. Estar representando aí o Itambé Minas nessa temporada. E acho que por futuro, acho que eu almejo também estar na minha Olimpíada de Paris, né? Com o suporte que o Minas me deu, toda a estrutura, para poder desenvolver aí o meu melhor voleibol. Então, não só dentro de quadra, mas acho muito importante todo o conjunto que o Minas oferece, psicologia, nutrição, a ciência do esporte, a fisioterapia, a parte médica também, que é muito importante. E o suporte dentro de quadra que a gente tem, acho que isso é um diferencial aí para a minha vida. E eu almeio as grandes coisas, né? A partir do que eles me ofereceram também, e para mim seria muito uma forma de agradecimento também ao Minas. Aquele esquema mesmo, quando acorda, às vezes está um pouco mais dolorido. Não, 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 não. Vamos! Vamos!